Há 21 anos atrás, e antes de termos ciência disso, através do reality show Popstars, o grupo Rouge era formado na versão brasileira do formato. Aline, Fantine, Karen, Patrícia e Luciana realizaram o sonho de se tornarem as integrantes do grupo, que se tornaria um dos maiores fenômenos pop já produzidos em nosso país. Com vendas superiores a 6 milhões de cópias em 4 maravilhosos anos de carreira, e no ano seguinte, nossa família ficaria ainda maior com a presença dos nossos irmãozinhos, Matheus, Oscar, Felipe, André e Jean, que formaram o grupo Bróis, que completam 20 anos agora em 2023. Mas até vivermos juntos esse momento de glória da música pop brasileira, muita coisa já tinha acontecido pelo mundo quando o assunto é Popstars. Mas você já se perguntou como tudo isso começou? Ou o quanto de verdade trazem as editadas edições de um reality show como esse? Afinal, os shows de realidade ainda eram novidade na TV mundial, principalmente com o intuito de criar um produto fonográfico. E através dessa ideia inovadora, é que hoje temos marcados na cultura pop nacional grupos como o Rouge e o Bróis. Há um ano atrás, começamos juntos essa viagem ao universo de Popstars. E hoje você vai conhecer aqui como esse programa foi criado há 25 anos atrás na Nova Zelândia, o seu propósito e saber quem comeu parte do dinheiro do trabalho de nossas meninas e meninos em Popstars, a origem. Seja bem-vindo, bem-vindo a você, que é um próprio viajante da máquina do tempo mais pop e retrô do YouTube. Eu sou o Glauber e essa aqui é a sua, é a minha, é a nossa casa, onde a gente sempre vai falar de pessoas, programas e músicas que fizeram e continuam fazendo da nossa vida o quê? Maravilhosa! Se você é novo ou nova por aqui, aproveita que você já está aqui no portão de embarque, curte esse vídeo, se inscreve no canal e venha fazer parte dessa cada vez maior família pop e retrô. Perde sininho para sempre receber as notificações de cada uma das viagens da nossa máquina do tempo. E não deixa de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que chega devagar com aquele jeito de te olhar bem fundo. Ai, que porção mágica do amor! E hoje, nós também estamos comemorando um ano de Propositalmente. E eu quero dedicar esse vídeo especial a você. E vamos comemorar juntos um ano de canal, 21 anos de ruge e 20 anos de bróis nessa série que é um dos grandes sucessos aqui do canal. Feliz um ano de Propositalmente pra nós. E eu te encontro lá do outro lado, depois da vinheta. Nossa máquina do tempo acaba de chegar a 1998 e a TV mundial passava por uma grande transformação. O público buscava cada vez mais por ver a realidade na TV. E assim, logo após a revolução do Big Brother, diversos formatos começaram a pipocar pelo mundo. Mas é da Nova Zelândia que vem o formato que revolucionaria a indústria da música já no início de sua grande crise mundial. E que também seria a grande fonte de inspiração para muitos outros formatos que foram sendo criados ao longo dos anos. sendo exportado a mais de 50 países, gerando produtos que até hoje são celebrados pela cultura pop mundial. O ruge não precisa acabar. O ruge pode ser eterno. Mas vamos do início. Como estamos na Nova Zelândia, vamos entender como nasceu essa ideia. O homem que criou o formato de pop stars não é riquíssimo e raramente fala com a imprensa. Jonathan Daulem, que é escritor, produtor de TV e cinema, naquela época, 1998, percebeu o quanto o público neozelandês havia amado e consumido bandas como as Spice Girls e o Bewitched, que inclusive estava no país divulgando, sei lá, vi, quando começaram as filmagens do programa. Se você não conhece essa banda que influenciou a segunda era do ruge, tem um portal aqui em cima em forma de card pra você ir lá e conhecer assim que essa história acabar. Olha que loucura! Que mundo pequeno! Mas foca aqui. Esse single havia sido o primeiro lugar por lá. Enquanto Jonathan pensava em um formato musical, ele percebeu que o público era muito receptivo com os grupos que vinham dos Estados Unidos e do UK e pensou, e se nós fizéssemos um concurso nacional pra isso? E essa sacada gera o DNA que definiria o formato de TV que até hoje é sucesso no mundo com os mais diversos nomes e temas. E ao definir o tema, um concurso para eleger um grupo musical, ele precisaria de aliados. Afinal, um projeto desse porte precisa de muita gente por trás. E ao apresentar sua ideia a Peter Jurek, um empresário neozelandês que havia feito parte do The Dudes de 1975 a 1980, quando sai para dar início à sua carreira de empresário, sempre em paralelo com a música. Aceitando a parceria com Jonathan, ele se tornaria o primeiro empresário da futura banda do projeto. Ai, tudo. Quem diria, né? Depois de negociar com Mark Turney, que era diretor artístico da Poligrã neozelandesa, um contrato foi garantido pro futuro grupo. E ao apresentar o projeto para a NZTV2, ela disse que até apresentaria, mas que não bancaria esse rolê. Jonathan fecha com uma produtora independente que viabiliza a produção da primeira e única temporada daquele momento no país, sendo que em 2021 eles exibiram a sua segunda temporada. Por não quererem apostar em uma segunda temporada naquele momento, a emissora alegou que um produto como o Popstars só pode ser exibido uma única vez, o que forçou Jonathan a licenciar o formato ainda no fim de 99 ao nosso primeiro grande vilão da história, a Screen Time, que já no ano de 2000, produziu o formato na Austrália e Alemanha, passando a se tornar a detentora de pelo menos 20% dos lucros gerados por cada banda formada pelo programa, tornando-o também uma franquia disponível à venda nas feiras internacionais de TV. Jonathan revelou em uma entrevista que quando foi vender Popstars para a NZTV, eles não entenderam muito bem do que se tratava e lhe pagaram um valor extremamente abaixo de mercado por ele. E o descrédito no programa era tanto que nem sequer dias e horários decentes receberam em sua grade. Mas pasme você, acabou se tornando a maior audiência do canal em 10 anos. O primeiro Popstars do mundo realmente parecia bem mais documental do que verdadeiramente uma competição de cantores, enquanto para nós o formato chegaria totalmente transformado, sendo essa a edição original, a única que ao invés de transmitir as audições, revelaram o grupo já no segundo episódio. E os demais que se seguiram foram as narrativas detalhadas dos processos que conhecemos mais rapidamente, como a mudança de visual, os ensaios e a gravação do single de estreia e o show da primeira turmê. A cara do programa já fica diferente quando ele é vendido para a Austrália e para a Alemanha no ano seguinte, quando as audições passam a ter um destaque maior na narrativa do documentário. Tudo era tão mato na edição neozelandesa que vários fatos que jamais aconteceram em uma outra edição foram mostrados nessa edição embrionária. Durante as gravações, quando o início da crise mundial no mercado fonográfico faz diversos grandes nomes serem tombados mundo afora, o momento chama muito a atenção. Com o risco da venda da poligrama neozelandesa, havia o medo do contrato com o futuro grupo ser cancelado. E toda essa atenção é mostrada claramente no programa. All of a sudden we find that maybe our deal's in jeopardy. I mean, this is freaking us out. Let me explain what's going on, Peter, because I know you're hearing a lot of things. Here's the real version. Seagrams, who own Universal, had bought Polygram. That sale is now final. They fired about a third of Polygram staff in the US already. Mark? Yeah? Tell us what's happening. About half the people I know have gone. Really? So they've finally got to us, so our MD and our financial director have left. I need to know that Polygram or whatever you call now is still there behind us, otherwise we might as well just pack up. And in terms of deals and agreements that we have in place, those are absolutely firm. This deal is definitely a go. Yeah. Okay? Great. A revista número um de popstars no Brasil, da Editora Abril, trazia erronea informação de que o Morning Musum foram as primeiras popstars do mundo, sendo o Japão o pioneiro nesse negócio. Sendo que o Morning Musum foi criado em 2000, enquanto o projeto de Jonathan se iniciou em 1998 e a estreia do grupo acontecia em 1999. E como ninguém imaginava o que pudesse ser esse programa por lá, apenas 500 meninas comparecem às audições, número 11 vezes menor que as audições realizadas no sambódromo de São Paulo em 2002. E mesmo o recorde não sendo brasileiro, é um número consideravelmente pequeno para a franquia que ainda nem sonhava em ser uma. 6 mil meninas inscritas foram selecionadas para a primeira etapa, uma audição em grupo ao ar livre. Garotas de diversas partes do país se deslocaram até o sambódromo em São Paulo para mostrarem seu talento. Hoje em dia, quem está na frente pode ficar atrás, quem está atrás pode ficar na frente. Com o sucesso de audiência, o True Bliss, o primeiro grupo formado em Popstars, já sai do programa direto para as primeiras posições em vendas, salvando a gravadora naquele ano em que vários artistas haviam perdido seus contratos. E por falar nesse bendito nome aí, já na embrionária edição, elas falaram abertamente durante o programa que não gostaram muito do modelo do contrato e que haviam ficado preocupadas. Como é linda a TV em suas origens! E outras que meteram a cara para tornar esse assunto público foram as Bardot, depois de um ano de trabalho duro na Austrália. Embora a cultura do programa tenha se tornado já nessa edição manter o assunto em off, durante o passar do tempo, cada país expunha o problema de seus participantes a respeito disso. Quando a Screen Time não produziu o programa em um determinado país, ela licenciava o formato a uma outra produtora, o que fazia o bolo ficar ainda menor para os artistas, como foi o caso do licenciamento do formato para a RGB. Porque foi um negócio, tipo assim, quando a gente tinha 12 meninas, deram um contrato para a gente, e aí a única menina que levou advogado não assinou e saiu do programa. E todo mundo assinou. Ok. Mas só que a gente não sabia que lá dentro, tipo, estava aqui. A gente ia ganhar R$ 300,00 por cada apresentação. E a tabela de músico era R$ 350,00, R$ 380,00, R$ 400,00. Dá para ganhar, assim, em média, uns R$ 40,00, R$ 50,00 por mês? Acho que esses assuntos a gente... O grupo ganha isso? A gente nunca toca nesse assunto, porque o que a gente ganha, a gente quer guardar, é uma coisa nossa, assim. Mas a gente vive muito bem. E é só olhar para a nossa cara para ver se a gente está feliz ou não. Mas o grupo em si não tira os... As pessoas acham que a gente está infeliz, porque eles chegam e falam, ah, você já conseguiu comprar a sua mansão? Você já conseguiu comprar a sua limousine? A gente só tem um ano de carreira, gente. A gente não... É impossível. Qualquer profissional, por, assim, mais sucesso que ele tenha, ele não vai ganhar uma fortuna em um ano. Mas dá para o grupo? Vocês são cinco. As cinco juntas não tiram uns R$ 40,00, R$ 50,00 por mês? As cinco juntas? É. A gente está feliz. Cadê a nossa? Cadê a teoria? Não tenho pena. Quem tem pena é galinha. O que acabou se tornando cultural dentro do programa foi a sua dinâmica, que envolvia audições diante de um grupo de jurados que possuíam experiência no mundo da música e entretenimento, e que tinham a missão de avaliar dentre milhares de anônimos como eu e você, quem possuía talento suficiente para se tornar uma estrela do pop. Caracas, meu. Nossa senhora. Em 2010, em uma entrevista ao New York Post, Jonathan foi questionado se ficou chateado de Simon Fuller ter roubado a ideia de seu programa para criar o Idols. E responde que no mundo do entretenimento, todo mundo rouba de todo mundo. E que até ele já havia roubado de Simon quando esse contou como havia criado as Spice Girls. Só que ele fez disso um evento. Um algo que pudesse ser assistido pelas pessoas. E embora tenha ganho bastante dinheiro com isso, ele nunca revelou o quanto. E diz ter percebido que à medida que o programa foi sendo distribuído pelo mundo, que o que realmente despertava o interesse das pessoas era a competição. A luta pela vaga no grupo. E que se pudesse fazer de novo a primeira temporada na Nova Zelândia, teria mostrado mais essa parte aos telespectadores. E relata também não ter ficado chateado por não ter comido nenhuma fatia do zumbilhão que o Idol havia gerado até 2010. Parabéns pra você Nessa data querida E ao contrário da Nova Zelândia, a grande maioria dos países exibiu mais de uma edição no programa, sendo a Alemanha a grande campeã com 11 edições exibidas. E vários grupos formados pela franquia já fizeram ou estão em seu comeback. Inclusive o nosso querido Rouge. E o Bros, que segue firme como quarteto em 2023. 20 anos de Grupo Bros. E ainda assim a galera tem esse carinho, né? É mais uma prova que o nosso hit, a música prometida, curou a bolha e atravessa as gerações. A gente fica muito, muito, muito feliz mesmo. A música não para nunca, né? A gente, desde que a gente começou, a gente nunca parou na real, assim, né? A gente sempre esteve muito junto durante esse tempo todo. E ano de comemoração, 20 anos, né? A gente, com certeza, tem muita coisa aí ainda. A única coisa que eu não posso deixar de falar é que a gente não vai deixar passar em branco. Depois de todo esse sonho é real E nada vai se comparar com ser legal Com o nosso amor, com o seu jeito de olhar É o que importa quando o dia acabar Ai, que orgânico! Olha como tudo aqui é orgânico! Então o Rick Bonadio, pra mim, até hoje, ele é uma referência, né? Eu falo isso pra ele, assim, é uma referência total pra mim. Mas eu lembro de chegar lá e falar Rick, eu queria acompanhar a gravação das bases. Não, pode vir aqui no estúdio. Aí ligar o estúdio. Estou indo aí. Pô, já gravamos. Então eu comecei a sentir, aí volto, não sei, Mas eu sentia, tipo, não querem que a gente participe. Voa, cara! Voa! Você sabe um pouco das loucuras que vivi Ai, que delícia! Por mais que o tempo passe, o amor não vai ter fim Graças a um fã, nosso querido Ruggi volta a ser assunto outra vez, com uma possibilidade de um documentário no Globoplay. E a Karen Rios, ela foi surpreendida, porque ela tava numa live chamada DiaCast, e a apresentadora Gabi Fernandes dessa live, deu a notícia pra ela, que um usuário tinha comentado na internet com o Eric Bretas, se haveria possibilidade de fazer um documentário sobre a trajetória do Ruggi. E o Eric Bretas, que é o responsável por estar levantando toda essa programação de documentário, biografia, no catálogo do Globoplay, ele sinalizou, deu um sinal positivo. Sim. Ele disse o seguinte, ó, um usuário perguntou o seguinte, quais as chances do Globoplay fazer um documentário sobre o grupo Ruggi? Sei que é difícil por elas terem surgido no SBT. Hoje em dia não é mais. E aí o Eric Bretas deu uma resposta na internet que parece que só depende delas. Nesses 21 anos de Ruggi e 20 anos de Brás, uma coisa é certa. Se não fosse por esse homem e sua iniciativa, não estaríamos aqui para celebrar o legado desses grupos que amamos tanto. E assim como nós o fazemos a cada ano, cada país por onde esse programa passou, segue relembrando o legado de seus grupos que marcaram suas gerações. Enquanto alguns integrantes ainda lutam para se encaixarem no mercado após a fama instantânea, alguns com um pouco mais de sorte do que outros. Enquanto lutam também para se desfazerem dessa imagem rotulada pelo Popstars. Enquanto eles lutam de lá, nós lutamos de cá para lembrá-los da importância que tiveram em nossas vidas, em nossas infâncias e juventudes, quando atingiram o mais profundo de nossas almas com suas letras e interpretações. Mas calma, eu sei que você ficou curioso para conhecer o True Bliss, a primeira banda de Popstars. Mas esse é o assunto do nosso próximo episódio. Feliz 21 anos de Rouge, feliz 20 anos de Bróis, feliz 25 anos de Popstars e feliz 1 ano de Propositalmente. Vim pensar que por aqui uma terceira edição quase aconteceu em 2004. Será que seria muita loucura sonhar com isso nos dias de hoje? Enquanto esperamos o suposto documentário do Rouge acontecer no Globoplay, a nós só nos resta esperar. Porque essa foi a nossa viagem à origem de Popstars até aqui. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Esse mês é muito especial para todos nós, porque juntos comemoramos 21 anos de Rouge, 20 anos de Bróis e um ano de Propositalmente. Não haveria lugar melhor para a gente comemorar isso do que essa série especial de Popstars. Um ano de Propositalmente e eu quero agradecer a cada um de vocês que ao longo desse um ano esteve aqui comigo, dando força e nos tornamos essa família tão coesa, tão bonita, tão cheia de amor, tão cheia de pop que somos. Eu gostaria de dedicar o primeiro pedaço desse bolo a você, que me apoia desde o início, com cada like, cada comentário, com forças para eu continuar o meu trabalho. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, porque essa comemoração não é minha, ela é nossa, porque nós construímos juntos tudo isso aqui. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer também a Juju. Vem cá, meu amor. Ju. E eu convidei ela para estar aqui comigo hoje, porque desde o começo desse canal ela me apoia muito. Graças a ela eu tenho meu uniforme de trabalho, pois foi um presente que ela me deu de aniversário. E o apoio dela, como de outros amigos, também tem sido muito importante na minha vida. Assim como o seu. Quer falar uma coisa, amor? Não, só que esse é o primeiro de muitos anos, né? Que vamos estar aqui celebrando com o nosso amigo. E que no próximo ano ele vai estar aí festejando com os 50 mil seguidores. Ai, Jesus, será? Me ajuda aí então, gente. Quem sabe, né? Esse bolinho aqui ano que vem fique maior. Se Deus quiser, meu amor. Deus te abençoe, tá? Amém. Muito obrigado por tudo. Te amo. Eu também te amo. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa comemoração de um ano de prop. Quero muito agradecer também a Fabiana Pacheco. Olha, gente, que fofo que ficou. Olha que lindo. Pra você que tem uma família pequena ou quer fazer uma coisa mais íntima, perfeito. Pra você não desperdiçar. Hoje em dia a gente não pode desperdiçar nada. Então se você vai fazer o evento ou quer surpreender alguém de uma forma muito exclusiva, tá aqui perfeito. O contato da Fabiana tá aqui do lado. Então se você é de Caxias, de Magé, da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, escreve pra ela que ela vai te atender com todo carinho. E a você, a quem eu dedico essa festa, muito obrigado por ter chegado até aqui. Antes de ir, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e vir fazer parte da família mais pop e retrô do YouTube, que hoje completa um aninho. Aperte o sininho pra sempre receber as notificações de cada uma de nossas viagens. e não deixa de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que adora fazer uma ragatanga com você. Sabatinho. Quero aproveitar e desejar a você uma excelente semana. Que Deus te abençoe e dizer pra você que eu te espero aqui semana que vem com mais um conteúdo super especial. Um grande beijo, fica com Deus e até lá. Mano de próprio! Obrigado! Vamos cantar um parabéns! Pô, só se o cara! Vamos lá! Parabéns pra você Parabéns! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 Muitos anos de vida